Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Costa, eu sou aqui do Sebrae de Cachoeiro, e hoje eu vou contar a história da Beatriz Turini. A Beatriz Turini é uma neuropsicopedagoga, e quando ela chegou aqui no Sebrae, deu para perceber, sim, que ela era uma mulher um pouco diferente. Ela tinha aquele brilho no olhar, aquele fogo, sabe? Que você, quando bate o olho, fala assim, ou vem uma coisa muito boa, ou lá vem problema. E o bacana dela é que ela defendia muito a ideia de ter um negócio, mas ela não tinha noção o quanto economicamente aquilo era bacana. E ela deu um azar, que ela me pegou naqueles dias que eu estava de bem com a vida. E quando eu comecei a sentar com ela, e eu transformei a ideia dela em métrica, e quando a gente começou a poder mensurar o que ela pensava a respeito de negócio, ela conseguiu entender a magnitude do negócio dela. Só que para isso a gente precisava de trabalhar algumas ferramentas, e obviamente a primeira ferramenta que a gente precisou colocar foi o plano de negócio. E a partir dali a gente conseguiu perceber que o negócio dela era muito maior do que se esperava, era um mercado que estava precisando muito de desenvolver aquela questão cognitiva do adulto, do jovem e da criança. E ela criou então o Instituto Alfabetizar. E esse é um instituto que, para mim, é maravilhoso, porque ele consegue mudar um pouco a realidade da vida daquelas pessoas que no mercado como o nosso não tem muita esperança. E ela tem essa metodologia e ela tem esse carisma. Não só ela, quanto a equipe dela toda. E o que é bacana disso? A ideia foi tão boa que aquilo cresceu, o sonho cresceu. E daquela fase de um negócio pequenininho que estava ali sendo atendido pelo balcão do Sebrae, aquela mulher que tinha aquele fogo no olhar, sabe? Hoje é um negócio que já está caminhando por uma franquia. É um negócio que deu tão certo, é um processo tão amarradinho que deu tão certo que hoje a gente consegue entender que ele pode ser um produto franqueado. Então, desde o plano de negócio, cuidando toda aquela parte de gestão de custos, gestão de pessoas, do negócio formal em si, até a confecção de uma franquia, é o caso do sucesso da Beatriz, do Sebrae e do Instituto que ela trabalha hoje. Obrigado.